O código de 1 milhão de likes vai chegar na update 35 do anime Fighter Simulator, então já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com seus amiguinhos e bora falar sobre esse assunto. Bom pessoal, o assunto mais comentado do momento, sem dúvidas, é o código de 1 milhão de likes. Todo mundo, ah mano, código de 1 milhão, cadê o código de 1 milhão? Já bateu 1 milhão? Cara, na live minha ontem, a questão mais questionada ali era, cadê o código de 1 milhão de likes, mano? Qual que é o código? Bom pessoal, agora falta pouco pra gente bater a meta de 1 milhão de likes aqui no Anime Fighter Simulator, vou mostrar pra vocês lá na capa do jogo. Bom galera, estou aqui na capa do Anime Fighter Simulator e olha isso aqui cara, 996k de likes, se bater nesse final de semana agora, que no caso no domingo ou até na segunda, porque na segunda ainda tem eventos de Ian e The Meiji, cara, pode ser que bata 1 milhão de likes nesse final de semana e na update 35, chegue o código mais insano já visto no Anime Fighter Simulator, mais insano e mais cobiçado. O próprio Direb falou que o código seria insano, ele falou que quando bater 1 milhão de likes, vão lançar um código insano. Eu acho que vai ser insano mesmo esse código, porque quando ele falou que ia lançar um Divino Insano Limitado, ele lançou esse aqui e o Luffy também. E esse Divino, cara, esse Divino aqui é muito, muito quebrado, o meu está com 5,4Z e não está Limit Breaker, pra vocês terem noção de quão quebrado é esse Divino. Aí galera, está rolando um rumor também, tipo assim, o que vai ser quando o jogo bater 1 milhão de likes? Cara, estão dizendo que pode ser que chegue também, além de um novo código muito insano aqui no jogo. Cara, eventos muito quebrados, tipo 5x de tudo. Há rumores, há rumores também que possa vir um Divino Limitado pra comemorar essa marca de 1 milhão de likes, cara, é sério. Imagina um Divino Limitado, mas só que tem um porém. Divino Limitado é bom pra uns e ruim pra outros, né tropa? Igual no evento de verão lá. Vocês me falaram, mas Iniciantes poderia ter pegado Divino também? Sim, mas quem estava um pouquinho mais avançado tinha mais chance. Na verdade não é quem estava mais avançado, né? Quem era mais pay to win no jogo? Os pay to win tinham mais chance. Falei errado, desculpa aí, tá? Mas cara, pra quem é iniciante mesmo, pá, não tem luck, não tem game pass, não tem nada. Divino Limitado mesmo em evento é ruimzão pros caras pegarem, tem que ter muita, muita sorte. Tem chance? Tem chance, mas é menos. Mas mesmo assim, tropa, se lançar um Divino por tempo limitado vai ser muito insano. O que eu acho que possa acontecer? Como não vai chegar, não vai chegar uma ilha de 1 milhão de likes, não vai chegar isso não. Calma lá. Como não vai chegar isso, eu acho que pode ser um Divino como foi o Direbe Limitado. Vocês lembram? O Direbe Limitado foi Divino do evento de aniversário do Anime Fighter Simulator. Sendo assim, ele ficou do mapa 20 até o último mapa, ou a última ilha, como preferirem. E você poderia pegar o Direbe entre o mapa 20 até o último mapa, roletando na roleta de qualquer mapa, né? Do 20 até o último. Se acontecer isso de novo, Divino Divino por tempo limitado, eu recomendo vocês, galera, sinceramente, a roletar aqui em Soul, velho. Roletem em Soul Academy. Chegou um Divino por tempo limitado? Vem aqui pra Soul Academy e roleta. Porque além do Divino limitado, você pode estar pegando também o Kaido, pode estar pegando também o Jugamesh, pode estar pegando também a Chef Maid. Então, cara, vai ser muito insano. Vai ficar muito forte, seu time, qualquer Divino que você pegar aqui. Eu não sei se eu falei em Gilgamesh ou de Homem. Se eu falei em Gilgamesh, eu falei errado, porque Gilgamesh não vem aqui no Mundo 34, ok? Vamos falar um pouco também, galera, a respeito da Clone Machine. A Clone Machine foi uma dinâmica muito boa que o Direbe trouxe pro jogo, cara. Pena que foi limitada. Tava muito, muito insano aquela máquina de Clone Machine. Porque quem tinha dois Divinos, poderia fazer o terceiro ali, clonar o terceiro e fazer um Divino Limit Breaker? Como eu não tinha Divino, eu fiz o seguinte. Eu clonei uma Time Lord, cara. Tô com duas Time Lord graças à Clone Machine. Já deixem aí nos comentários o que vocês clonaram na Clone Machine, tropa. Comentem o que vocês clonaram. Se fizeram um clone de Divino pra fazer limite, comenta aí, mano. E, cara, a dinâmica da Clone Machine é uma dinâmica muito boa e acrescentaria muita coisa no jogo. Eu acho que seria bem interessante. Sem contar que ia botar bastante dinheiro no bolso do Direbe, né? Já que ele gosta de dinheiro. Ia botar bastante dinheiro no bolso dele. Porque, cara, 499 Robux não é tão, tão caro assim também, né? Pra quem pode estar gastando Robux aí, não é tão caro. Então, por não ser tão caro assim e ser uma dinâmica boa, poderia voltar pro jogo. O token da Clone Machine, caso ela voltasse pro jogo, poderia ser pego na Dungeon Road, né, tropa? Com uma dificuldade bem alta. Ela poderia muito bem vir numa ilha, assim, ó. Tipo, vamos supor. Chega o update 35 aqui. Chegou o update 35 da Anime Fighter Simulator. Compramos a próxima ilha. Aí, chegando na próxima ilha, tivesse uma Clone Machine aqui, tá ligado? Ia ser muito, muito insano, mano. Ia, cara, quebrar o jogo. Ia quebrar muito o jogo. Até porque ninguém merece ficar roletando semanas pra pegar um Divino. Aí roleta mais uma semana, pra pegar dois Divinos. Mais uma semana, pra pegar três. Aí faz o Limit Break, que demora 10 dias. Cara, isso é muito, muito chato. Se tivesse a Clone Machine ali, cara, clonava seus Divinos, fazia o Limit Break e ficava muito forte. Outra coisa também que eu vou comentar com vocês aqui, pessoal. A respeito de uma nova Trial. Uma suposta nova Trial. Vamos lá pra Challenge Hub. Pessoal, como a Trial Ultimate aqui já está virando bagunça. Todo mundo, ah, Solano 1.50. Coloca o título da live. Solano 1.50, pá. Não sei o que lá. Cara, virou bagunça 1.50 de Trial Ultimate. Tá na hora, Dayrab, de colocar uma nova Trial. Um Trial Impossible. Um Trial Apocalipse. Não sei. Teria ótimos nomes. Apocalipse Trial. O... Insane Trial. Ia ser muito, muito insano. Um Trial que, sei lá, de cara já tem 10x ali o boss. Uma coisa absurdamente absurda. Porque a meta de muita gente é fazer o que no jogo? Ah, joguei Anime Fighters aqui. Minha meta é o que? Fazer meu time muito forte e conseguir pegar 1.50 na Trial Ultimate. A meta de geral. E como já tá acontecendo isso, tá na hora de lançar outra Trial. Senão, o Anime Fighters perde a graça. Qual vai ser a graça de você ficar absurdamente forte, conseguir solar a Ultimate Trial e, cara, você vai fazer mais o que no jogo? Qual é o sentido? Ah, já tô solando a Trial. O que eu faço agora? Nada, mano. Nada. A Dungeon Run aqui serve para você deixar seus Fighters mais fortes, né? Com, tipo, roletando passivos e tals. Mas se você já tem força pra solar a coisa mais insana do jogo, o que você faz no jogo, meu amigo? Perde a graça. Então, tá na hora de lançar uma nova Trial. Outra coisa também que eu tenho que comentar com vocês aqui, pessoal, é sobre o evento de drop. Eu quebrei a cara absurdamente. Obrigado, Dareve, por me fazer quebrar a cara no meu vídeo. Eu fiz um vídeo falando sobre os eventos desse final de semana e coloquei lá Demage, Ian e Drop, né? Falei sobre Demage, Ian e Drop porque Demage, Ian e Drop estavam com mais de 50k de voto. Esses três eventos? Aí eu pensei, cara, 50k de votos, o drop vai vir junto com Ian e Demage. Mas quebrei a cara absurdamente. Obrigado, Dareve. Geral ficou tipo meio que... Geral ficou tipo assim, cadê o evento de drop da Dareve? Pô, pelo amor de Deus. Porque foi por muito pouco que o evento de drop não ganhou. Sabe por que o evento de drop não ganhou? Vou ser sincero com vocês. O evento de drop só não ganhou a votação porque Geral votou Ian, Demage e Drop juntos. Porque na cabeça de todo mundo ia vir três eventos nesse sábado. Na minha cabeça, seria três eventos nesse sábado também. O burro aqui votou em Ian, porque eu achei que seria três. Arrependimento de ter votado em Ian. Quem votou em Ian também, achando que ia ser três? Comenta aí embaixo para ver quem foram os culpados do evento de Ian. Tô brincando, tropa. Mas comenta aí se você votou em Ian. Enganado. Eu votei em Ian. Enganado. Admito. E uma dúvida frequente, galera, de todo mundo é o que vai vir nesse bendito código de um milhão de likes que nunca chega. Cara, eu acho que vai vir tanto de fragmentos. Opa, tô no lugar errado aqui. Eu fui porra agora. Acontece. Cara, eu acho que vai vir, sei lá, meio que cem fragmentos de cada um. Uns cem fragmentos. Uns dez Ticket Illusionista. Uns dez Dungeon Token. Secrete Pit Potion. Shiny Potion. Superlucky, galera. Acho que vai vir também a Defense... No Defense Token tá meio que porcaria já, né? Perdeu a utilidade. Porque se tá pegando muito, vai vir muito Passive Token. Mano, com certeza o código vai ser muito insano. Vai vir Divina. Vai vir Secreta. Deve vir... Não, Mitical não. Secreta e Divina deve vir. O que vocês acham que vai vir no código de um milhão de likes? Comentam aí embaixo. E já deixa o like. Se inscreva no canal que o vídeo foi esse. Clica no vídeo que mais te interessar aí na sua tela. É isso tudo, pessoal. Até daqui a pouco. No próximo vídeo aqui do canal. Tamo junto. E até daqui a pouco. Tchau.